Olá galerinha do canal tutorial nerd hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês galerinha como vocês aumentar o limite do Google Adsense beleza que o limite é de 100 dólar o limite mínimo né é de 100 dólar eu vim mostrar para vocês aqui como aumentar mais que talvez quando chega sem dólar galerinha já faz a transferência automaticamente e aí como os bancos cobra uma taxinha né então aí eu vou mostrar vocês aqui como aumentar e galerinha gostaria que você se inscrevesse no canal deixasse o like ativar as notificações para não perder nenhum vídeo vou deixar passando aqui embaixo galera em redes sociais para vocês lá deixando direto de vídeo novo ou então deixe nos comentários desse vídeo beleza aqui galerinha vocês vêm aqui ó nesses três pontos aqui em cima para vocês aumentar o limite aqui do Google Adsense vai vir aqui em pagamento tá vendo aí vocês tocam aqui informações de pagamento e espera carregar galerinha carregou aqui galerinha vocês podem ver que aqui o limite mínimo é de 100 dólar tá vendo onde atingir 100 dólar que eu já ia fazer a transferência automaticamente para minha conta então aí galerinha eu vou aumentar para poder eles não fazer essa transferência com esse valor beleza vou colocar aqui aí eu vou descer desse aqui para baixo vem aqui em detalhes detalhes tá vendo configurações gerenciar configurações aqui embaixo tá aqui detalhes você vim gerenciar configurações toca aqui em gerenciar configurações espera carregar e aqui galerinha vocês vai vir aqui ó você vai subir aqui para cima galera aqui galera vocês vai vir aqui em calendário de pagamento tá vendo tá vendo esse lápis aqui em cinza calendário de pagamento aqui na frente tem um lápis aí você vai ver que toca aqui ó e aqui galerinha o limite aumente seu limite de pagamento o limite mínimo galera é de 100 dólar se eu colocar 50 vocês podem ver que não dá tá vendo ó tá vendo o valor de limite precisa ser no mínimo 100 tá vendo então o limite mínimo é 100 então que eu colocar 200 galera eu quero que isso faz a transferência desse valor quando tiver em 200 para minha conta beleza aí eu vou salvar aqui vocês podem ver que tá agora salvando e aí galerinha salva aqui dados salvo né eu vou voltar aqui para mostrar vocês como é que vai ficar a barrilha Aí galerinha O limite agora é de 200 Você atingiu 28% do seu limite Limite de pagamento Limite de pagamento é de 200 Agora eu aumentei o limite para 200 Então a gente só vai fazer a transferência agora Quando tiver 200 dólares na minha conta O vídeo é esse aí galerinha Gostaria que você se inscrevesse no canal E deixar seu like Tchau